Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e estamos aqui para começar mais um vídeo Hoje pessoal, hoje eu estou com um vídeo super diferente aqui Que esse danado aqui, ó, apareceu aqui Ele mesmo alto se convidou a vir morar aqui Esse é o Rex Ele altamente se convidou, gente, a vir morar aqui Apareceu do nada, já foi ficando E o Rex está com Sarna E então o que é que acontece Hoje nós vamos estar aí colhendo os melão Para estar dando um banho nesse danado, pessoal Altamente se convidou, vê se pode, gente Hoje em dia, não é você que pega o cachorro, para você não Ele vem, escolhe a casa e mora com você Então eu amarrei ele aqui É de comida, tem água ali Então hoje, vamos dar o banho no Rex Danado Então vamos, vamos que vamos, gente Vamos pegar melão ali Daqui a pouco eu volto Para a gente estar aí É, dando um banho nele de melão Então, vem comigo Então vamos lá, pessoal O Rex está com sorte hoje Porque acabamos de encontrar Bastante melão aqui, gente Esse melão aqui, pessoal Ele serve para você estar, é, efetuando uma limpeza no cachorro Ele mata, rabuge, mata todos esses negócios aí que precisa Então vamos estar colhendo aqui Algum desses, dessas folhas aqui E vamos estar levando para o Rex Então vou estar cortando aqui, pessoal E já já eu volto para nós começarmos a efetuar a aplicação Então vamos lá, pessoal Como vocês estão vendo Já botamos aqui Toda O mato que vai ser utilizado Para a gente estar dando banho No danado do Rex Então, Rex Vamos para cá Que nós vamos estar aí Fazendo aí um excelente banho Na sua pessoa Vamos mergulhar o Rex Dentro da banheira Fica aí, rapaz Não Calma 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 Fica aí dentro Fica aqui dentro, rapaz Calma Fica aqui, ó Fica aí Tu vai tomar banho Tu não quer tomar banho, não Tu cheio de rabujo, rapaz Tu tem que deixar de ser cascão Calma Calma Não tem nada de um, não Tem que tomar banho Não tem nada de um, não Não tem nada de um, não Não tem nada de um, não Se deixar ele vai Vamos matar essa sarga Hein, safado Quer dizer que Quer dizer que tu Tu se adota, hein Ninguém que te adota, não É tu que vem E se adota Vê se pode, pessoal Não é um negócio desse Quer dizer que tu Quase que escapa Vai na cabeça agora Calma Calma Mas sai no olho, não Calma 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 Não tem nada Muito bom Bem rapaz! Vem! Calma! Pronto! Calma rapaz! Calma, 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 não pode, calma, calma, calma. Calma, 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 cal Pra estarmos Vou ficando por aqui E já já posso voltar Então aí está o Rex Vamos finalizar o vídeo Já está quietinho Tomou banho Está cheiroso E é isso aí, mais tarde tem mais banho Não está tremendo aí Mas está no sal quente Então é isso aí pessoal Isso aí é o novo parceiro do canal Vou ficando por aqui Fique com Deus E tchau